Eu vou tocar um blues do Renato Russo, chamado Boomerang Blues, que de vez em quando eu toco por aí e é uma música que também fala coisas, acho que quando você toca uma música que não é sua, você gostaria muito de ter feito, eu adoraria ter feito essa música. Tudo que você faz um dia volta pra você, pois é, eu digo tudo que você faz um dia volta pra você, e se você fizer o mal, o mal um dia você vai ter de viver. Não me entregue o seu ódio, sua crise existencial. Preliminares não me atingem não, o que interessa é o final. E não me venha com problemas, se está sozinha é o seu mal. Como Boomerang, tudo vai voltar, e a ferida que você me fez é em você que vai sangrar. Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não. Melhor que a sua ferida aberta e o sangue ruim do seu coração. Porque tentar, tentei demais, e você só me usou. Eu tentava ajudar, e você só me queimou. Mas é errando o que se aprende, minha boa vontade se esgotou. Mas eu só não entendo como fui cair, dentro da sua teia e não tentei fugir. Me sinto mal, lembrando o que aconteceu. Você tentou roubar, mas o bumerangue agora é meu, agora é meu. Pois é...